Música Bem, voltei, estou lendo um e-mail aqui que a jovem me trouxe Fale Conosco TV Band, site da TV Band Em que o Maril Miragaia, ele é de São José, ele trabalha na Ambev há 16 anos Bom funcionário, hein? Parabéns E no ramo de engenharia E ele manda mais alguma coisa aqui, presta serviço também na Revap, parabéns Hoje sou empresário de sucesso, ele deseja a nós aqui, elogio o programa Muito obrigado, muito obrigado pelo que você mandou aqui Eu fico até envaidecido, fico até metido aqui na televisão Um negócio aqui, muito obrigado E continue mandando Eu fico metido, mas gosto, mas gosto Não é verdade? Então, a Neite, de vez em quando você mostra que o prefeito lá de, digamos, de Cunha Trouxe doce para você na televisão, não é lugar disso Eu digo não, na sua casa que é lugar, né? Na sua casa, se levasse para você, estava no lugar certinho, né? Tem que trazer aqui para mim mesmo Um abraço para o prefeito Vargas e Monteiro Lobato Agora, atrás de um minutinho, vou dar uma pergunta para o Itaubaté Não sei o Itaubaté mesmo Eu nasci no seu local, estou em Itaubaté desde 1970 Então não sabe de nada ainda Ô Paulinho, vai pensando, Monteiro Lobato nasceu em Itaubaté ou nasceu em Monteiro Lobato? Depois quero perguntar isso para o Paulo de Tarso, que ele sabe de tudo Faturando O baú faz para você Ofertas imbatíveis em tecnologia O estoque é limitado, aproveite Notebook Dual Core com Windows 7 HD 320 2 GB de memória em parcelinhas de 88,90 Só 88,90 Quer mais oferta imbatível? O baú faz para você Computador com 2 GB em parcelinhas de 65,90 Só 65,90 E tem celular Samsung Corb e touchscreen com capas coloridas e câmera com detector de sorriso em parcelinhas de 49,90 Só 49,90 Paulinho, da felicidade, crediário Paulinho, da felicidade, calendário São a maior parcelinha do Brasil Paulinho, aqui em Bacaxi, desgramado, estou arrumando para o dono, diretor, jornalista, Paulo de Tarso, Vencesdal Eu conheci o Paulo de Tarso, o pai dele, o doutor Vencesdal, que era um médico querido, delegado da saúde de todo o Vale do Paraíba Era em frente, o prenda, a difusora ali no Cine de On E a gente conversava muito com aquele senhor Alto, de óculos e simpático Paulinho Monteiro Lobato nasceu em Taubaté Ou em Monteiro Lobato A cidade do prefeito Vargas O pessoal insiste lá de Monteiro Lobato É que ele nasceu lá, mas o que aconteceu Ele nasceu aqui em Taubaté Tem o registro, né? Os dois falaram, o presidente da Câmara E o Paulo de Tarso Traz o registro aqui que ninguém encontrou até hoje Onde ele nasceu Você consegue, Paulinho? Eu posso até ver Quem tiver consegui aí Onde nasceu Monteiro Lobato O registro do nascimento dele Que Monteiro Lobato, as autoridades lá Interia procuraram em Taubaté Procuraram em Tremembé Procuraram em Quiriri Já tinha cartório, será naquele tempo? Não tinha E não tem registro de nascimento Dizem que ele nasceu em 1800 E que morreu em 1900 E não sei o que 48 48 Aí até a morte Todo mundo sabe Mas diz que ele não tem registro Se nasceu aqui ou não Por isso Monteiro Lobato Fala E hoje o meu prefeito Vargas Falou comigo Que ele nasceu em Monteiro Lobato Mas não tenho certeza Mas ele tem registro? Não tem Ah, então E quando o pessoal vem aqui Aí como o Peixoto O Peixoto já falou A Lula já falou O presidente acabou de falar Que o professor Jeff Que está ali Dizendo agora E ficou em Palpos de Aranha Meu Deus do céu É mesmo Será que nasceu ou não nasceu? É Paulinho O professor é ele O professor é ele É ele Em prazer registro Mas de jornalismo É o Paulo de Itachi Esse é uma fera Esse gatil Eu sou o Peixoto E um dia Mandava primeiro Um telegrama Paulinho Vamos deixar essa briga Para depois Depois que sair da prefeitura Daí mandava um porta-voz Logo em seguida Telegrama Ó, o prefeito Quer conversar com você Paulinho Não tem amizade aí, Paulinho? Olha Curiosamente Hoje Eu tenho um repórter Que tem agendado Uma entrevista com o prefeito Então Eu posso entrevista Para ele há meses Há meses E ele não deixa Agora É um erro Tem prefeito que enfrentar Eu sou um jornalista Radialista Mas não pode Mas ele mesmo diz Que a melhor entrevista Que ele já fez Foi comigo Lá Você que escreveu Sobre isso, não foi? Foi Ele falou Que foi a melhor entrevista Que ele já fez Porque você não usa Um porta-voz Tem um jornalista Que está Marcando uma entrevista Dele com você Não, eu faço A hora que ele quiser Ele escolhe Mas é isso que está faltando Para mim É um trabalho Um trabalho profissional Você é sempre isso também Põe na telinha Senão Para eu pensar Que eu não estou aqui Mas viu o Logrinho Então Ele disse O Paulo E eu fico falando De fundo aqui Daí o Antônio Ele não está mais no programa Tiraram ele Que televisão é fogo Mas o Paulo Eu acho que eu devia Porque você não fala Traz o Paulinho Dá entrevista Para ele Que é uma entrevista Acho que a administração pública Tem que ser transparente Tem que receber todos os órgãos De comunicação Nós temos recebido A Câmara tem que exportar Dessa maneira Os vereadores É bobagem Não querer receber É obrigação Inclusive O homem público Dar satisfação Dos seus atos A mão que agride Também afaga Não é isso? O Paulinho Não fica sabendo Do metir lá dentro Da prefeitura Por isso ele só pega A turma só leva A coisa do mal Para o jornal dele Porque às vezes Acontece comigo isso Eu só levo do mal Do bem E não me leva Aí o Jeff está ali Daqui a pouco Ele vai estar no programa Mais o presidente da Câmara Que é uma fera Os dois do PV Do presidente do Verde Eu não sou Se o prefeito Não receberam Eu sou do PTV O que é PTV? É o melhor partido Que existe Para mim Qual é? Já está lotado Não cabe a ninguém É o partido Do Paulo de Tarso E a Cerval De maldade ele não tem Porque ele escreve bem E às vezes Para descer a lei É mais fácil Que elogiar Não é Paulinho? Pois é Quando você vai elogiar Você vai falar Ixi, está fechando o sábio Quando eu elogio O pessoal não leva a sério A dona Luciana Fechou Se transformou Numa imortal Quando eu falo Que ela é uma imortal A pessoa ri Acho que não estou falando sério E ela foi Ela é imortal Ela faz parte da academia Eu falo para o banho De letras e artes Mas o Paulo independe A obra dela Ela é vastíssima Ela é vastíssima Se você fizer a notícia No jornal Inteirinha Da mesma forma Mas aí você põe imortal Em negrito E ainda Prazer E daí não dá Não faz nada É um título Merece esse título Eu acho que é Saber a altura Depois desse programa Alô vai tomar um chá com você Lá na antiga CTI Ou o prefeito vai te dar uma entrevista Não é verdade? Tomara que o meu repórter Está lá atrás dele hoje Quem sabe consegue É aquele que trabalhou na banda? Não, é o outro Você está com uma equipe Ele é maior que o Vale Paraibano Que se cuide Estou chegando lá Estou chegando lá Estou chegando lá O Vale Paraibano acabou Agora é Vale, né? Agora é Vale Está diminuindo ou está crescendo? Agora é Vale Não, mas é Vale Do Paraíba inteirinho Paulinho, nós vamos Um pequeno intervalo E voltamos já